Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Eu até queria ter começado o vídeo com vocês antes, mas já comecei ali, ó, com o meu irmão chegando. O Hamilton Neto tá ali, ó, no cavalo, na lida. Nem tomei café da manhã ainda, tá, gente? Tava ajeitando as coisas aqui. E o meu irmão me ligou que vinha. Ele vai assar. Ele trouxe uma carne, né, pra assar. Fala, oi, Pérola. Ele trouxe uma carne pra assar. Aqui tem carne de assar, né, mas como ele ligou pra mim hoje cedo, dizendo que vinha, tá congelada, né, gente? Então vamos passar o dia aqui junto. Meu irmão, ele é caminhoneiro, por isso ele quase não vem aqui, né? E hoje cedo ele me ligou dizendo que tava disponível. Se eu estaria aqui, eu falei que estava. Chega aí! Vou mostrar pra vocês aqui o meu café da manhã. Ó, gente, aqui tô cozinhando o feijãozinho. A Rebeca também acabou de acordar. E aqui, gente, vocês não tão entendendo o que que eu vou comer, não. Então, olha isso aqui, gente, cuscuz com mussarela. Tá focando em carne de sol. Vou ter que colocar no prato aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. Olha a delícia. Olha isso aqui, ó. Quem aí já comeu requeijão? Ó, cuscuz com requeijão e carne de sol, assim, gente, ó. E tem mussarela aqui também, ó. Pensa na delícia. E aí, querido? Isso aqui é meu irmão, gente, que só vive no mundo, ó. E aí, tudo bom? Ah, agora que eu vou... Olha aí, gente, meu cuscuzinho que eu vou comer com café. Ali, ó, meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. E o ramos é da Rebeca, gente, ó. É a festa do cara. Gente, tinha dois. Um morreu, que era o macho. Aí ficou assim. Aí a primeira não é parir, né? Será que ela tá buchuda? Hã? Será que ela tá buchuda? Não sei, ué. Ele é adulto, não é? É. Gente, ó, já acendemos aqui o caipira. Vamos fazer a carne ali na chapa, não vamos fazer no carvão, viu? E aqui o fogo já tá aceso. Aqui, ó, sal grosso. Nossa carne já tá temperada. E aí nós vamos fazer ela aqui na chapa, ó. Meu irmão faz, gente, topo. Ela tá morna. Gente, ó, viemos pegar os limões. Olha o tanto de limão, gente, instruindo. E aqui, gente, nós temos bebido suco de limão todo dia. Chega, nós estamos azedo. De tanto limão e não vence, ó. É, aí hoje é tererê. Meu irmão toma tererê. Menino, tem demais. Tá, tá, é porque tá perdendo, Elina. Tem maribão de chapéu ferracasa aqui, ó. Não, mas derrubou. Não, Elina, já tirou. Não tem mais, não. O Marco tirou, porque é a Rebeca que vinha buscar o limão. Olha aí, gente, o tanto de limão perdendo. Mas o Márcio veio e levou uma sacolada, a Lu. Eu fiz sabão e não vence, não. Só tem que porar ele pra, como é que entra debaixo. Ó, gente, meu irmão. Olha só essa aqui, ó, Elina. Olha lá, gente. Meu irmão, onde é que não tá? Em cima do pé de manga, arrancando manga. Olha aqui, gente, o tanto, ó. Aí, se não tirar elas... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Se não tirar elas assim de vez, gente, ó. Elas apodrecem tudo, ó. Tá vendo aqui, ó. Mas eu vou aproveitar ainda pra nós pôr na salada, ó. Olha o tanto. E ali, ó, meu neto. Trazendo as nuvias de leite. Olha lá. Um gato, gente. E aí, teto? Ai, ai, se escondendo. Gente, ó, meu feijão tá cozido, mas hoje eu não cozinhei ele. É feijãozinho do dia, mas eu não cozinhei ele temperado. Então, eu vou temperar aqui. Já coloquei a banha de porco. Já coloquei aquele tempero meu maravilhoso que tem recebido no canal, né? Aquele pronto. Mas ainda eu vou picar aqui uma cebola branca mesmo. E aí, o meu irmão já vai vir, gente. Vai ser nós dois no pé do fogão aqui. Você está vendo que eu não estou com o microfone, gente, mas eu estou falando mais baixo, né? Estou reeducando a minha voz. Aos poucos, nós vamos aprendendo. Então, aqui eu vou fazer o feijão. Vou fazer o arroz. E o meu irmão já vai vir com a carne, né? Enquanto vai do lado de lá. Botar a banha. Ele vai botar, gente, a banha de porco. Eu acho que no início do canal, gente, lá no meu fogãozinho branco ocular, eu fiz bife, né? No disco de arada. E hoje o meu irmão vai fazer a carne na chapa, né, Léo? Aqui, gente, o trem esquenta. Depois que esquenta, eu vou te conzar, viu? Aí aqui eu vou colocar um salzinho, porque o meu tempero, ele não tem sal. Parece que veio como salzão. Tu vai usar a cebola depois? Não, né? Vai, porque eu vou deixar aqui. Acho bom. Depois no fogo. Ó, gente, meu irmão vai colocar lá. O tacho ali, gente, o disco de arado, chega a estar trincando. Olha isso aí, ó. Top das galáxias. Gente, olha aí, ó. É na mesma da hora, gente, como o fogo aqui é brabo demais, ó, já vai virando. É tipo você assar na brasa, só porque eu acho que aqui é mais rápido, né, Léo? No disco, assim, é bem mais rápido, ó. E aqui, ó, o meu temperinho aqui do feijão. Eu já vou jogar o meu feijão aqui, gente. Gente, ó, já coloquei um arrozinho aqui no fogo. A Elina tá fazendo um suquinho de limão, né, Elina? Delícia, me fica. Aqui tudo é light. O feijão ali atrás, ó, fervendo. E eu coloquei uma bananinha da terra aqui pra fritar. Gente, tem rumo de tá ruim? Ó, que delícia. E aí o Léo vai cortar em cebola, né, Léo? Pode cortar, pra ela não comer, nós comemos. Gente, ó, já tá quase frita. Agora a minha irmã vai colocar a cebola, ó. Olha que top, gente. Menino, pensa num trem bom, viu? Você tá doido. Aqui, gente, só falta nós tirar os pezinhos, ó. Porque nunca tirou os pezinhos. Mas olha aí, gente. E aqui agora em cima, você pode colocar o que você quiser, né, Léo? Isso. Fazer a festa. Joga cebola, tomate, cheiro verde. O que você quiser. Ainda eu coloquei essa bananinha aqui, gente, porque eu amo banana da terra. Amo. E aí eu coloquei. Eu fico guardando minhas bananas pra não comer com ovo. Mas coloquei aqui, ó. O nosso feijão aqui tá quase pronto. E agorinha a gente almoça. Eu queria que ele engrossasse o caldo, mas eu botei água demais. Parece que ele não vai engrossar, não, ó. Vou ligar pra ele. E aí, Léo? Olha aí, gente, ó. Tocinho esse lugar. Nossa, que delícia. Hum. Olha aí, gente, ó. Finalizado. Vamos deixar só a cebola terminando de fritar. E tá pronto, ó. Tem irmão que cozinha, gente. É assim mesmo, ó. Top das galáxias. E aqui o feijão tá pronto, o arroz tá pronto, a banana tá pronta. Só esperando o Marco chegar agora. Gente, ó. E eu fiz salada. Delicioso, ó. Com manga, que nós colhemos. Manga, tomate, pepino, repolho e cenoura. Porque eu fiz as camadas. Coloquei aquela sementinha, né, que vocês sempre perguntam o que é. Um mix de sementes que você acha no supermercado. E joguei um molhozinho aqui por cima. E olha que delícia que tá, ó. E aqui eu vou cortar. Gente, ó, o almocinho tá pronto. Não, Babá tá aí. E agora nós vamos almoçar. E agora nós vamos almoçar. E agora nós vamos almoçar. Gente, ó, já almoçamos. E aí nós estamos indo lá na casa do vovô Zaquinha, né, Rebeca? Gente, faz muito tempo que eu fui lá no senhor Zaquinha. Gente, olha a minha cara. Muito serviço em casa, falta de tempo. E a gente não prioriza o tempo e vai deixando o dia passar. E tipo assim, amanhã você vai, depois você vai. E os dias vai passando. Então já tem um bom tempinho que eu não visito o senhor Zaquinha. E aí o Leo veio e chamou a gente pra ir lá. Aí veio eu e a Rebeca. Gente, eu mostrei lá um vídeo do meu... Eu chamo ele de tio. Eu chamo ele de tio. E ele me deu... Naquele vídeo lá que você passou foi no Instagram, Rebeca. Então vamos lá visitar o vovô Zaquinha hoje. Fechei mais, senão o lado passa direto. Ó, gente, chegamos aqui no seu Zaquinha. Lá se vem ele, ó. Apertando as vacas. Olha lá. E aí, seu Zaquinha? O senhor não vai lá, né? Não, Rebeca. Agora o sol tá quente. Quanto tempo, né, sua Zaquinha? Vê, sua Zaquinha. Meu Deus, o povo sumiu todo, né, sua Zaquinha? Ó, meu filho, a correria demais, sua Zaquinha. Pois é. Vamos. Bora. Não, ficaram lá. A Péla tá fazendo um trabalho e o Marco tá lá, mas o Moab arrumando os treinos no curral, né? E foi assim, de repente, que resolvemos vir. E aí, não vieram. E aí, mulher? Uai. A senhora não vai lá, né? Ô, dona Vilma, que saudade da senhora, mulher. A gente fica só lá, pois é. Não, eu doendo. Não, rapazinho. Não está lá, não escove isso aí, tá, mas... Ei, esse parei também quero. Rapaz, tá. É que a gente vai lá. A senhora não vai lá. Olha, gente, aqui na dona Vilma tem pomar. Mexerica top aqui, da boa. Galego, né, dona Vilma? Lá em casa tinha, né, na casa da mãe, ó. Limãozinho galego. É, sim. Mas fala que é, galego. Menino, isso aqui é limão galego, sim. Ai, pra lá. Se até a dona Vilma está dizendo que é, ô, trem, trem, queiro. Tá bom, dona Vilma, pode ir. Chegou a neta da dona Vilma. Ó, gente, pede jabuticaba. Nós vamos ali buscar a jaca. Nós mora na roça e vai na roça dos outros buscar as coisas. O que, Leo? Ah, abacate. Nossa, ó, gente, o tanto de coco. É porque vai caindo, né, linda? Parece que até o pau quase caiu. Ih, ele tá torto. Ô, gente, eu queria tanto uma jaca dura. Uma jaca dura. Não tem nem um pé aqui duro, né, Seu Jaquinha? É. Dura, mas difícil. Olha aí, gente, ó. Ih, como é que faz aí, Vandeli? Você só mal a nossa... Ih, aí só seu Léo subir. Não, não, fica só de mirando mesmo, Seu Jaquinha. Aquela lá... Léo, aquela lá do chão tá boa, ó. Ela não tem gai abaixo pra essa aqui. Ah. A gai dela é muito alta, não dá pra subir, não. Aí você tem pra poder bater e subir lá em cima, né, Vandeli? É. Gente, olha o tanto que é lindo aqui o pão mal. Olha o tanto de jaca, ó. Ai, que maravilha. Olha, eu quero lá, lá embaixo, lá pra ser a... Qual? Aquela lá caiu, né? Não, ali. Aquela ali, Seu Jaquinha, será que ela não tá boa? Ela é pecada, né? Ah. Gente, olha o tanto de manga. Essa manga de leite, é a Seu Jaquinha. Ó, gente, ó. Manga de leite. Olha o tanto que tem aqui, ó. E ali, gente, tem um córregozinho, ó. Hum. E essa é uma delícia, gente. Que delícia de manga. Olha aí, gente, ó. Tem um córregozinho bem aqui no fundo da casa, ó. Olha que maravilha. Gente, ó. Alguém conhece? É, mas tem que ver debaixo, não. Olha aí, gente, ó. A famosa coitê. Então, tu espera eu sair daqui, menino. Gente, ó. A famosa coitê. Quando nós era menino, meu pai, meu pai, é, coisava demais. Ó, igual aqui, ela cai, ó, seca. E aí, você, é, parte ela todinha. Ó, tá vendo? Ela vira uma bacia. Então, antigamente, gente, as bacias eram feitas assim, ó, de coitê. E é isso, gente. Ó, aqui tem mexilica. Tem tudo, gente. Ó. Vai cortar aquela penta lá, ó. Gente, aqui é raiz, ó. Não tem. Urra! Viu, gente, como é que derruba abacate no pezão alto? Não tem vara, meu filho. Que vai no rebolo. Olha aí. Olha aí, ó. Abacate vai passar no cabelo, gente. Hum, vai passar na barriga. Gente, ela tá indo embora aqui do seu Zequinha. Foi uma bênção ter vindo aqui. Fava com muita saudade deles. E aí, eu já finalizo aqui o vídeo com vocês, né? Vamos embora, ajeitar algumas coisas lá. Quero ir pra igreja hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Curtam esse vídeo, tá? E é isso. Tchau. 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 Ah, eu gosto de abacate com açúcar para passar no cabelo Abacate, olha o que vai passar no cabelo